Mas ontem a gente estava em uma reunião com o Merle e aí o pessoal brincou, o próprio Arturito que estava com a gente lá, que é do Merle, falou cara, o que você acha? A tua galera tira férias, vocês vão tirar férias, etc. Eu estava pretendendo parar uma semaninha em janeiro e a gente já mudou de ideia, nem devo parar, mas na verdade acho que ninguém tem que tirar férias enquanto o teu negócio não estiver possibilitando umas férias para você. Mas eu não acho que a gente tem que tirar férias quando o nosso negócio não proporciona férias ainda para a gente. E proporcionar férias para a gente é realmente você poder deixar o teu negócio funcionando e faturando e você está lá tirando uma semana de férias, tirando 10 dias de férias. Eu não consigo ficar 10, já tentei no resort os 7 dias sonho máximo, no quinto eu já queria ir embora, então não consigo. Se a internet estiver ruim, eu acho que eu não aguento 3, então tem um problema ali, mas é um problema meu com isso, acho que vários de vocês devem se identificar com isso aí também. Mas eu não acho que tem que tirar férias. Então, eu entro na Shopee, está lá um botãozinho, ativar as férias, caralho, porque é bom para o marketplace para ele entender, eu concordo que é, mas nenhum marketplace incentiva as férias. Na verdade, a única coisa que ele está querendo fazer é saber se ele pode te entregar a venda ali ou não. Então, assim, eu não concordo com isso. Beleza? Negócio dentro do e-commerce não pode parar. E se você for cliente nosso ou não, aluno nosso ou não, em janeiro você for tentar correr atrás do rabo, você vai gastar muito dinheiro, você vai ter que pôr ele, você vai ter que puxar isso. E se você for meu concorrente, se você tirar férias, saiba que a gente vai engolir você e ponto. E você vai ter outro concorrente engolindo você e isso não é bom pro teu negócio, tá? Então, qual que é a importância real de dezembro? Espera aí que eu vou continuar o vídeo, mas antes disso eu tenho um convite exclusivo pra você. Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro vai acontecer a virada 4K no Mercado Livre e nela eu vou revelar de fato as estratégias pra você vender 4 mil todo santo dia no Mercado Livre e fazer em 2023 o melhor ano de vendas da sua loja. E pra realizar essa inscrição é bem simples, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link pra você garantir a sua vaga 100% gratuito e ter acesso a estratégias validadas pela Cacau Show, Cobase e Pirelli entre mais de 3.500 alunos e ultrapassar os 4 mil vendas todo santo dia. Faça a inscrição agora e bora pro vídeo. Quando a gente passar a partir de segunda-feira que vem, eu acredito que mesmo sendo de final de semana e também vai ser novo, né? O Natal, faz tempo que não acontece sábado e domingo, nem sei quando foi a última vez que aconteceu, mas normalmente toma alguma parte da semana, né? Ou a sexta ou segunda, terça ali dentro. E não vai acontecer esse ano. Então também vai ser uma expectativa nova do que como vão ser as vendas na segunda e na terça-feira que vem, na quarta-feira que vem, pra gente poder sentir. Mas normalmente é um momento onde você consegue planejar melhor o teu negócio. Você consegue fazer uma análise sistêmica, você consegue entender se você precisa melhorar uma integração, às vezes arrumar alguma coisa num canal. Porque naturalmente, se é um período que eu tenho uma demanda menor, eu consigo olhar com mais carinho pra coisas que eu não tenho tempo no dia a dia, ou que eu não tô priorizando dentro do meu dia a dia. Então eu gosto do final do ano pra isso, momento mais análise, reflexão, colocar uma estratégia em prática, a gente tá subindo uma operação nova, então vai ser o momento de realmente colocar isso pra rodar e tal. Então assim, esse é o aspecto que eu gosto. Mas a gente erra também muitas vezes. E eu sempre falo a gente, tá? Porque eu me coloco no meio, mesmo que isso não seja mais do meu pensamento. Tem gente que acha que o ano só começa lá em janeiro. E o ano não começa em janeiro. A gente tem que tá vendendo desde o dia 1 de janeiro. Tá? Eu não sei se vocês podem, mas eu não sei se o mês de vocês pode ter 20 dias, se o ano de vocês pode ter 11 meses. Se puder, me ensina a fazer, porque o meu ano não pode ter 11 meses. Se tiver 11 meses, eu perdi dinheiro pra caramba aqui dentro. Entendeu? Então eu não aconselho que você comece o seu ano só em janeiro. Na verdade, o meu ano que vem já começou. Em novembro eu fiz... Olha o Léo aí. Em novembro eu fiz o planejamento dos nossos negócios e a gente já começou a aplicar as coisas em dezembro, mesmo com dezembro rodando. Não dá tempo da gente perder um mês. E se você for o cara que quer lá em janeiro aplicar uma estratégia, quer lá em janeiro olhar pra algo que você sabe que precisa ser feito dentro do seu negócio, sinto lhe dizer, mas você vai perder janeiro. Tá? Normalmente janeiro perde um pouquinho de tração no ano novo. Vamos ver como é que vai ser esse ano de novo. Mas aí depois ele vem e ele acelera. E a gente tem diversas categorias que estão superaquecidas. Tudo que é envolvido com verão é superaquecido. Tem itens que são envolvidos com reforma de casa, também é superaquecido. E não só aquecido por causa das pessoas quererem melhorar a sua casa ou não. Mas sim porque você tem Airbnb sendo reformado, você tem hotéis sendo reformados, pousadas sendo reformadas, você tem diversas coisas que as pessoas vão ajustando, que já começa em dezembro esse aspecto. Ao mesmo tempo, eu continuo tendo online motopartes, autopartes subindo, porque as pessoas estão arrumando o carro ali pra fazer. A gente tinha até 2019 uma curva muito forte nas lojas físicas só de autopartes. Mas hoje, grande parte das autopartes, dependendo do carro, eles já compram os produtos também online. Você leva o carro no mecânico e ele fala, cara, ninguém tem essa peça aqui em Ribeirão, vou ter que comprar no Mercado Livre, chega tal dia eu vou montar teu carro. O cara vai lá e ele compra. Então eu tenho brinquedo morre, desacelera. Então o cara que é brinquedeiro tem que estar virado pra outra coisa ali dentro em janeiro. Ele tem que estar acelerando uma outra linha que ele não tem que começar a acelerar em janeiro. Ele já tinha que ter começado a acelerar antes, em outubro lá, colocando outra linha pra poder rodar. Pra em dezembro, no final de dezembro, ele focar pra poder melhorar janeiro. Aí a gente tem, ó o Cleitão aí, faz muito tempo que eu não vejo. O Cleitão tá direto dos Estados Unidos e hoje o Stories do Cleitão aí, precisamos marcar. Faz muito tempo mesmo que a gente não conversa. E o... Então a gente tem volta às aulas, muito forte. A gente tem tudo que envolve o verão, como eu já falei. E aí o verão é do ventilador aos itens de praia. Então assim, não deixem pra começar em janeiro o ano de vocês. Item escolar muito, Brunão. Item escolar acelera desde o começo do mês, escolar infantil. E fevereiro é muito forte pra escolar universitário. Porque aí normalmente, se você pegar a curva de estudo, as crianças voltam a estudar antes do que os adultos. Então os adultos voltam mais pra frente. Algumas faculdades começam lá depois do carnaval. A galera começa aí. Mas eu tenho essa data. Eu tenho um carnaval pegando o final de fevereiro. Ali dentro. Então assim, e até bom que seja o final, que saia um pouco das férias, né? Provavelmente as escolas já vão ter voltado. A vida real vai voltando um pouco mais, né? Porque naturalmente o nosso perfil de consumo muda no primeiro trimestre. Porque eu tenho uma total... Ontem, por exemplo... Hoje, por exemplo, a gente dormiu na minha sogra. Que era melhor, porque o João tinha que ficar lá agora de manhã pra Lana poder fazer as coisas dela. E eu também poder vir pra empresa. E aí, sete e meia, a gente tava voltando pra casa tomar um banho pra poder vir pra cá. E a gente passou sete e meia no balão que sempre tem trânsito. Porque é quando é dia de escola. Então isso não tem em janeiro. Mas isso volta depois em fevereiro. Então assim, a gente tem um perfil de consumo diferente, tá? E aí um conselho é... Não deixem o teu negócio pra depois. Tem muita gente que tá pensando pra depois. Tem muita gente que não quer. Tem muita gente que quer... Ah, não, mas eu vou ver. Lá, como que vai acontecer em fevereiro. Ah, mas e se o cenário político mudar? Assim, eu nunca falei aqui, né? Já me posicionei indiretamente de diversas coisas. Nem vou entrar nesse aspecto. Nem no que pode ou não acontecer. Mas assim, cara, o que você vai fazer dentro do teu negócio? Você vai... Dependendo do que acontecer dia 1, você vai deixar de ter o teu negócio? Você cogita essa possibilidade dentro do seu negócio? Se você cogita a possibilidade de deixar dentro de um cenário político, o teu negócio na mão disso, eu... Cara, vai ser CLT, Bruno. Eu não tenho nenhum negócio. Eu sou novinho, né? Tenho 32. Mas assim, já pegou um impeachment, tendo um negócio ali dentro. E conhece gente que quebrou no impeachment. Conhece gente que tomou a decisão errada ali naquele momento e sabe e assume que tomou a decisão errada. Mas tem um negócio que o cara desistiu e poderia estar bem. E o nosso cresceu. Baseado nisso. A gente vem de ser uma pandemia. Então assim, aí tem gente que fala, ah, mas e se a pandemia voltar e não sei o quê? Cara, se voltar, na minha visão, é cenário político. A gente tem que continuar se vacinando, se cuidando, tomando as devidas cautelas. Mas foi ruim pro e-commerce qualquer cenário do Fique em Casa? Não. Eu não defendo ele. Tomara que ele não volte. Mas assim, então eu não tenho que temer isso também. Ali dentro. O que a gente tem medo, na verdade? Ou no fundo, no fundo, a gente tá dando uma desculpa pra nós mesmos pra comer igual dieta, né? Eu tô nessa. Acho que eu já fiz umas cinco dietas. Hoje comecei a tomar chimarrão pra poder parar de ficar comendo. Então ficar tomando chimarrão o dia inteiro vai testando uma coisa e a gente dá outra. Agora, qual que é a desculpa? Paguei personal dois meses. Fui um mês. No segundo nem fui. Paguei ele porque ele reservou os horários. Aí eu fiquei meio assim de cancelar e paguei ele. Aí eu parei de ir. Entendeu? Olha o Rafa me zoando. 32 de e-commerce. Não, você que tem 32 de e-commerce, Rafa. Eu sou novinho, pô. Tenho só... Tô indo pra 13 só. Tá tranquilo. Ali dentro. Mas tô indo pra 13 não, né? Fiz 13 ali dentro. A gente faz 14 anos que vem de e-commerce. Então assim, não deixem essa decisão na mão dos outros. Não deixem essa decisão fora dali. É exatamente, Edu. Mentalidade total. Não vai ser fácil todo dia. Não vamos estar bem todo dia. A gente tem desafio todos os dias pra gente poder fazer. Entendeu? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri